Quer saber como a ciência pode te ajudar a entender e até mesmo resolver os problemas do dia a dia? Não saia daí, que tem ciência em prática na Rádio Ergi. Nós recebemos uma mensagem do ouvinte Matheus, morador do Morro do Juramento. Qual a sua dúvida, Matheus? Meu nome é Matheus, sou do Morro do Juramento. Gosto muito de estudar política e sociologia. E eu vejo que nos grandes eventos, como a Copa do Mundo e as Olimpíadas, o país reforça a mensagem de ordem, com atividades militares nas favelas com o objetivo de pacificar. Como essas atividades afetam o dia a dia das comunidades? Quem esclarece a dúvida é a professora de Ciências Sociais da UERJ, Lia de Matos Rocha. Em cada governo, representantes apresentam projetos de segurança pública como seu cartão de visitas. Mas pesquisadores que estudam a área percebem que muitos destes projetos repetem o mesmo erro. Pensar a segurança pública privilegiando apenas uma fatia da população, que é a elite. O pensamento equivocado de que os problemas da segurança pública só vão se resolver quando o crime, a ameaça e o medo estiverem cercados e mantidos dentro das favelas, ainda é muito cogitado. Segundo Lia Rocha, o resultado de políticas seletivas provoca um aumento da violência nas favelas, repressão, vigilância e violabilidade de seus domicílios. Fato que é desrespeitado cotidianamente e com a justificativa de que se o morador for recorrer à justiça, não vai conseguir nenhum resultado. A professora afirma que a polícia consegue atuar com inteligência e estratégia em operações, só que muitas vezes insiste em errar atuando nas favelas com comportamento hostil e agressivo. Lia de Matos Rocha diz que a sociologia questiona para quem exatamente as unidades de polícia pacificadora funcionaram. Ela salienta que o principal erro da UPP foi repetir o mesmo modelo que prioriza a elite e não todos os moradores da cidade. Ainda que os indicadores de violência tenham sofrido redução, esse fenômeno não foi provocado somente pela ação das unidades de polícia pacificadora, mas de elementos que coexistiram no mesmo cenário. Dentre esses, estão o menor índice de desemprego, redução de pobreza por meio de políticas sociais e o sentimento de esperança provocado por aquele momento social e econômico do país. A ineficiência das UPPs na população moradora de comunidades se apresenta de diversas formas. Através da vigilância armada, dos casos abafados de violência de gênero, dos relatos de violação de casas sem mandado judicial, além do controle dos espaços de sociabilidade, que são os toques de recolher como hora para chegar em casa. Uma descarada violação dos direitos humanos nos quais os moradores viviam de forma cotidiana e naturalizada. Para a professora, o Estado deve ser um facilitador dos cidadãos aos direitos básicos e as favelas devem ter espaços onde a cidadania seja exercida em sua plenitude. Infelizmente, a sociedade ainda tem o racismo estrutural muito enraizado, que manifesta em seu comportamento falas e atitudes preconceituosas e excludentes. Pesquisadores veem que a polícia é o reflexo da sociedade, e isso configura na permanência dessa mentalidade dos agentes de segurança pública. Por isso, é interessante que para potencializar uma polícia mais correta e próxima da população local, sejam feitas políticas de reparação reais, concretas e efetivas. Além disso, investigar seu mau funcionamento e os erros cometidos a serem retratados. E também que projetos semelhantes ao território da paz, projeto do governo do Estado voltado para a ação social das UPPs, não partam do princípio que os moradores de favelas não são portadores de direitos e que somente precisam de controle. E se você, ouvinte, também quiser saber como a ciência pode explicar ou resolver algum problema no seu dia a dia, mande sua pergunta gravada para nós pelo e-mail radioerge.com. E não deixe de incluir seu nome e seu bairro. Até o próximo Ciência em Prática, minha gente! Tchau!